Pessoal, bem-vindos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a carteira de investimentos em fundos de investimentos. Então, aonde que um fundo de investimento pode aplicar o seu dinheiro? Esses são os principais mercados, tá? Juros pré-fixados. A gente pode ter um fundo de investimento, por exemplo, que aplica só em títulos pré-fixados. Pode acontecer? Pode. É meio difícil, né? Por conta do risco de mercado e tal, mas pode acontecer. Pode ser também em impostos fixados. Daqui a pouco ele coloca lá numa LCI, numa LCA que acompanha o DI. Pode ser que ele coloque numa letra financeira do Tesouro, que vai estar remunerando a taxa CRI, com ágio ou deságio. Ainda pode atuar no câmbio, no mercado de câmbio, ou então em ações. E aí o leque é bastante grande, né? Pode aí tentar replicar o Ibovespa, pode tentar superar o Ibovespa, pode aplicar só em small caps, sabe? As possibilidades são grandes quando a gente fala de um fundo de investimento. Tanto é que a gente já viu, né? Que uma das vantagens do fundo de investimento para o investidor é essa possibilidade de diversificação. Coisa que se eu fosse fazer, eu de forma individual, seria um pouco mais difícil, né? Porque talvez eu não tivesse um montante suficiente para diversificar tanto quanto os fundos de investimento podem. A gente pode ter fundos que aplicam só em alguns desses mercados, ou pode a gente ter um fundo multimercado que vai atuar em diferentes mercados, tá? Bom, vamos falar sobre o apreçamento da carteira, tá? O conceito de apreçamento ou marcação a mercado aqui é o mesmo que a gente já viu anteriormente. Ou seja, é o ato de atualizar o valor dos ativos dos fundos para o valor real desses ativos em determinado dia. Com essa atualização diária, obtém-se o valor de cada título caso ele fosse negociado naquele momento. Esse é o grande ponto, tá? Lembre-se que a gente já viu a marcação a mercado. Vou dar como exemplo para vocês aqui um título pré-fixado. Vamos supor que hoje, né? Eu comprei esse título que está pagando uma remuneração de 7% ao ano, tá? Se eu deixar ele até o vencimento, eu sei que eu vou receber 7% ao ano. Mas a gente sabe, né, que dentro desse prazo aqui, dentro do prazo que eu comprei hoje até a data de vencimento, dentro desse prazo aqui, a taxa de juros que está pagando esse mesmo título, ela vai oscilar no mercado. Pode ser que ela esteja pagando mais do que eu contratei, pode ser que ela esteja pagando menos. Se eu não vender meu título, beleza, eu vou receber os 7% que eu contratei. Mas e se eu quiser vender o meu fundo de investimento, quando essa taxa agora ela está pagando 10% ao invés dos 7%? Isso significa que o meu título, ele está pagando menos do que o mercado, ele consegue com o mesmo título, né? Indo no mercado. Então, se eu for vender, o meu título vai sofrer um desconto. E isso é a marcação a mercado, né? Trazer o preço do meu título pelo valor que ele está sendo negociado nesse exato momento. Se acontecesse o contrário, se a taxa de juros, ela tivesse caído em relação ao que eu contratei, então meu título, ele estaria sendo valorizado. Eu poderia estar recebendo aí mais do que eu contratei. Isso é a marcação a mercado. Em fundo de investimento, a lógica é a mesma. Só que agora não sou eu que comprei o título. É o patrimônio do fundo de investimento que comprou o título. E é necessário que a gente faça a marcação a mercado a todo momento, e vocês já vão entender por quê, né? Para evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Caso tenha um cotista que queira sair em determinado dia do fundo de investimento, para a gente não fazer com que ele receba mais do que ele deveria receber, a gente faz a marcação a mercado. No fundo de investimento, ela acontece bastante. Perceba que se eu, investidor, eu comprei o título e desejo manter ele até o vencimento, eu não estou me preocupando com marcação a mercado. Eu só começo a me preocupar se eu resolver vender antes. Agora nos fundos de investimento, não. A marcação a mercado, ela sim, acontece. Também chamado aí de apreçamento da carteira. Para os títulos públicos que estão nas carteiras dos fundos, os preços utilizados para a marcação a mercado são divulgados pelo MIMO, que diariamente faz uma pesquisa com os participantes do mercado para levantamento dos preços de fechamento do mercado. Lembre que a gente tem títulos públicos pré-fixados também. No caso das ações dos mercados futuros e de opções, os preços diários são divulgados pela B3. Então, quando a gente está falando de títulos públicos, a responsabilidade aqui, ela é, eu até vou marcar, tá? Títulos públicos são divulgados pela Anbima, com base aí na pesquisa dos participantes do mercado. Agora, quando a gente está falando das ações dos mercados futuros e opções, a gente está falando de derivativo, tá? Os preços diários são divulgados pela B3 e as cotações diárias, elas servem para calcular o valor do patrimônio dos fundos de investimento. Note, portanto, que a marcação de mercado é utilizada nos fundos de investimento, tanto para os títulos de renda fixa, como também de renda variável, né? Porque ações, mercados futuros e opções, isso aqui é renda variável. Para o investidor, a marcação do mercado faz com que ele pague o preço justo do valor da cota do fundo ao aplicar, e receba também o valor justo quando resgatar seu investimento. Entenda que, nesse caso, o valor da cota, ela reflete o preço de mercado dos ativos que fazem parte da carteira do fundo, impedindo a transferência de riqueza entre cotistas que aplicam ou resgata seus recursos do fundo. Então, se a gente não tivesse a marcação ao mercado, pode ser que um determinado investidor escolhesse um dia específico para entrar nesse fundo, quando o apreçamento dos títulos lhe fizesse melhor, né? Deixasse ele receber mais dinheiro. Agora, como acontece a marcação ao mercado, sempre que ele vai entrar, ele já vai estar entrando pelo preço justo. A mesma lógica é caso se o investidor estivesse resgatando. Se ele estiver resgatando em determinado dia e aconteceu a marcação ao mercado, então ele vai estar resgatando, tal como se eu, né, tivesse eu mesmo comprado um título sem estar participando de fundo de investimento, estaria nas mesmas condições de eu que se estivesse fazendo o resgate antecipado. Então, o grande ponto dessa aula, tá, é lembrar que a marcação ao mercado, ela acontece em fundo de investimento, ela acontece de forma diária, também chamada de apreçamento da carteira, e ela serve para evitar a transferência de riqueza entre cotistas, tanto para aqueles que estão aplicando novos valores, quanto para aqueles que estão resgatando, tá. É isso, pessoal. Terminamos essa mensal.